Olha só, o Paraná lançou oficialmente a ferramenta que vai dar mais agilidade e segurança nos processos de transferência de veículos seminovos e usados. O Registro Nacional de Veículos em Estoque, o chamado RENAVE, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito e também tem aí o objetivo da desburocratização agora no estado do Paraná. Com a mudança no processo, a transferência de veículos pode ser feita dentro da loja com o registro do veículo do antigo proprietário para o estoque da empresa. Tudo acontece de forma eletrônica. O procedimento encerra as pendências com o antigo proprietário e funciona também como uma garantia de procedência de veículos comercializados. Na solenidade, autoridades detalharam os demais benefícios. Então, hoje, uma transferência, atualmente uma transferência que deveria ocorrer com vistoria, com agendamento no DETRAN, usando ali o seu despachante para fazer essa transferência para o lojista, e normalmente ele não ocorria, ficava na informalidade, nós vamos fazer de uma forma muito simples no sistema dentro da loja. Sendo que o veículo vem para o estoque do lojista, isso é importante para ele, para a gestão do seu estoque, do seu negócio, e muito importante para a sociedade. Que sai ali, o usuário já sai sem a responsabilidade daquele veículo que ele está vendendo. Na sequência, a transferência para quem é adquirida e faz um processo normal dentro do DETRAN nas transferências. E realmente a ideia é simplificar a vida do cidadão. O cidadão, no centro da iniciativa, é ajudá-lo a criar um processo mais seguro para ele, em que ele, na própria loja, já sai com a nota fiscal, a transferência emitida, com todas as pendências verificadas, simplifica, desburocratiza e, obviamente, também impede que ele tenha que se deslocar ao DETRAN, a reconhecimento de firmas em cartório. Portanto, é simplificar. E o lojista também vai se sentir mais seguro para fazer as suas negociações com o consumidor e com as fábricas. Então, todos vão ganhar.